Nós já temos essa tratativa, foi um acordo costurado inclusive com a nossa articulação junto com os 27 governadores, o Ministério da Economia e finalmente o STF homologou esse acordo. No caso do Piauí, que tinha conseguido uma liminar anteriormente, o valor que deixou-se de pagar em dívida foi superior ao valor acordado na compensação. Portanto, o Piauí terá que devolver uma parte desse valor, estamos discutindo o formato, mas o mais importante é que esse acordo finalmente foi resolvido e nós temos inclusive que pagar o valor dos 25% para os municípios, que o faremos ao longo desse ano. O valor que foi para o Piauí foi em torno de R$ 290 milhões. Então 25% deste valor será destinado aos municípios e nós faremos esse pagamento este ano.